Hey seus lindos, hoje eu vou estar mostrando vários itens limited grátis que vão estar aqui no Roblox Além de roupas, acessórios, vamos até ter cabelo limited Vou estar mostrando pra vocês tudo sobre eles que vai estar saindo tudo em um jogo só Mas bora lá que eu vou estar explicando pra vocês Primeiramente vamos estar falando um pouquinho desse jogo Porque sério gente, esse vai ser um dos melhores jogos aqui do Roblox Ao total, pelo que eu contei gente, deve ter mais de, sei lá, 20 itens que esse criador criou Óbvio, a gente ainda não sabe quantos deles vão ser limited grátis E se vai ter algum que vai ser pago ou se todos vão ser limited grátis A coisa é que tem vários itens aqui, off sale desse criador Bom, vamos começar primeiramente com um jogo que se chama ELF Up Tipo Elf Up Esse jogo ainda não está disponível, tá? Ele existe, mas está como privado Então provavelmente no futuro próximo ele esteja liberando Obviamente assim que ele liberar o jogo aqui eu trago pra vocês Mas ainda está como privado Mas mesmo assim eu vou deixar o link dele aí pra vocês Pra quem quiser estar dando uma olhadinha e conferindo aí nos itens Bom, vamos então agora pra partinha importante Vou mostrar todos os itens e sério gente, olhem aqui Eu estou no catálogo do Marketplace E eu filtrei todos os itens que esse criador criou E todos eles estão como off sale Olhem a quantidade Tem quase 30 itens, gente, são quase 30 itens Então bora lá que eu vou mostrar um por um Começando aqui com os óculos, chama Glass Red E esses óculos são bem bonitinhos, olhem que gracinha E eu vou colocar aqui também no personagem pra vocês estarem vendo, tá? Esses óculos a gente tem a versão vermelha Tem a versão marrom E a versão purple Que seria a versão roxa E também tem a versão no verde, tá? Como se fossem os olhinhos ali do personagem Então eles colocaram algumas cores bem bonitinho O próximo se chama Big Moon de Crown Essa coroazinha aqui Bem gracinha Toda roxinha Gostei também dela Temos também a Head in the Star Que seria tipo um item pra cabeça, né? Como se fosse uma coroa ou algo do tipo Eu não sei exatamente Deixa eu estar testando ela aqui pra gente ver Seria tipo uma áurea ou algo do tipo, né pessoal? Temos também esse Power Grip Tech Startup Gente, os nomes também são bem fáceis de pronunciar Mas é como se fosse uma mascarazinha ali, né? Tipo de realidade virtual, 3D Nessa cor aí, azul Eu achei ela bem bonita também Ela fica no rosto, olha Temos também um bonezinho Que eu achei a coisa mais fofa Chama Elf Holy É muito bonitinho Gostei muito Falando em acessórios Temos também esse Elf Pop Art Que é uma mochilinha linda demais Temos também esse Holy Hydration Sea Life Charlie Que é um peixinho muito bonitinho Temos também Elf Ears Que são essas orelhinhas ali de elfo Tem esse daqui que é um óculos Que é como se ele parecesse um sorvete derretitendo Achei bem bacana E temos esse daqui Que é uma bolsinha tipo de batom Muito fofa também, né gente? Olha que gracinha que fica Temos aqui essas lindas airfodes Airfones Não sei como pronuncia De globo, né? Parece como se fosse um globo aqui Tem também esse Paragrip Que é como se fosse aqueles coisas Pezinhos de academia Tem esse Dog Walk Human Suit Bem legal Gostei bastante desse daqui Se for grátis Eu com certeza ia querer pegar um desse Tem esse que é um dos mais fofos desse daqui Que é o Elfo Axelot Buddy Olha isso, gente Por favor, criador Põe esse item como limité de grátis É muito bonitinho Temos essas alas aqui Com essas coisas de música Bem bonita também E aqui foram todos os acessórios Eu vou falar um pouquinho agora Sobre as roupas De roupa A gente tem esse Etio Jacti Jacti, sei lá, gente Falei errado, mas tudo bem Tem essa daqui A versão também dela Só que mais colorida Uma é meio preta e branca A outra é mais coloridona Tem essa blusinha aqui Bem bonitinha Cor de rosa Tem esse Big Mold DJ Board Que eu esqueci de mostrar Também bem legal Tudo nessa pegada ali Meio de DJ de música Tem esse Disco Ball Body Suit Bem diferente Gostei também Tem também Esse daqui Que eu acho que é o último Pessoal Que se chama Jeans Pants Bem bonito Achei linda Essa calça aqui E bom, pessoal Esses foram todos os acessórios Teve muita coisa, né, gente Eu achei que teve bastante coisa Mas peraí Que tem um último Que é o mais importante, né Porque eu falei Que ia ter cabelo E óbvio, né, gente Que ia ter cabelo Ele é muito lindo Eu tô falando do cabelo Que se chama Halo Glow Crystal Hair Olhem que cabelo Maravilhoso, gente A chance dele ser Limited de grades Eu acho que é muito grande Porque os criadores Gostam bastante De item Limited de grades Mas olhem só esse cabelo Eu achei ele bem diferente Bem bonito Porque ele parece Como se fossem Uns cristais mesmo Derretendo aqui na ponta Olha isso Em cima tem esse arco Bem bonito Eu achei ele bem diferente Eu achei bem bonito também Acho que vai dar pra fazer Alguns looks bem bacanas Com ele Então, pessoal O que eu ia falar É exatamente isso Eu não sei Qual desses itens Vão ser gratos Eu acho difícil Todos eles serem, né Quem me dera Todos fossem Ser maravilhosos Mas, pessoal Eu acredito Que desses itens Alguns que possam ter Uma probabilidade Muito maior Que eu vejo Que os criadores Mais colocam É a asa Asa é muito comum A galera pôr O headphone também Eu acho que é um item Muito provável De ser grátis Talvez ou o peixe Ou o exalot Figue como grátis E acredito que Por favor O criador coloque Esse cabelo Como Limited de grades Os outros Eu não sei Certeza Porque geralmente Roupa é difícil Eles colocar Mas vai que, né O criador Esteja num bom humor E coloque eles Como grátis E aí, pessoal Eu quero que vocês Coloquem aí nos comentários Qual desses itens Você gostou mais Fala aí Qual que você está Mais ansioso E que você quer muito Que seja Limited de grades Pessoal E assim Que esses itens Saírem E o criador Falar mais alguma coisa Sobre eles Eu faço um outro vídeo Aqui pra vocês Sobre todo Como vai ser Um passo a passo Pra estar pegando Então se você chegou Até aqui no vídeo E realmente é um lindo Mais lindo E assiste os vídeos Até o final Coloque a palavra Peixe nos comentários Que eu vou estar dando Um coraçãozinho Todo mundo comentar Essa palavra Hashtag Melta Pra você que quiser Aparecer no final Do próximo vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Rumo aos 200 mil inscritos Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau